Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo para quem acompanha o meu Instagram Viu que eu comprei essa moto linda A cara do nego bala, é a preta bala A preta fosca, é uma R15 rapaziada Então essa aqui é a moto nova do canal E vamos ver se a moto realmente presta Vamos ver o que ela tem de bom e o que ela tem de ruim, né neguinho? Você já andou com a moto? O que você já viu de um ponto negativo e um positivo nela? Tipo assim, um pouquinho que você andou? O ponto positivo é o RPM, né? Que gira 12 mil Gira bastante, gira legal E o ponto negativo é que ela é muito pesada É, dois pontos negativos que eu percebi nela Peso, ela é muito pesada E ela vibra, mano Você sentiu que ela formiga a mão? Não Ela formiga a mão Eu falava para você que o nosso motor de bololô é formiga menos que ela Isso é um ponto negativo, não sei porquê Mas quanto você sente a formiga Mas só que tipo assim, agora falando assim Você vê que é uma moto de corrida Uhum Ela foi feita uma moto de corrida A S1000 é uma moto de corrida Sua S-Head é uma moto de corrida E a S1000 também vibra, mano Vibra mesmo Sente o fio hormigando a mão, então quer dizer Está no caminho Está dentro do padrão aí E um ponto positivo é o corte dela O refrigeramento, a água E o câmbio sem esmarcha Sem esmarcha, mano Então ela tem, mano Eu acho que ela vai ter um É o câmbio igual do 4 milímetros Mostra a moto aqui, mostra mais detalhes para a galera ver aqui Ó, eu não aguentei Já tirei o retrovisor Começou bem Ah, mas não dá Só sabe porquê? Quando eu comprei a minha S1000 a primeira vez Eu fiquei 4 dias cair com o bagulho, mano E o retrovisor aquela porra 5 mil reais cada um Então Eu falei, mano, já vou arrancar o retrovisor Que se escorregar na lesma Então o retrovisor está zero Está novo Aí vou arrancar os pisca depois também Então a moto está original Toda original só está sem o retrovisor Também o retrovisor aqui Não vai influenciar a gente Dar uma corrida com ela A gente está aqui no Titooyama Lembrando que aqui não Eu creio que não dá para fazer top speed aqui Que não dá para cortar essa moto de cesta Você acha que é muito curto? Eu achei muito curto Aqui tem um quilômetro A moto com 155 cilindrada Não vai cortar, mano Nossa Que coisa de chave É Vamos lá o sonho Vamos ver Ó, vem até uma bateria aqui dentro É mesmo? Uhum Tem uma bateria de lítio nela, né? Deixar levinha, né? Eu queria saber o que é isso aqui, mano Olha, é para abrir o monoposto aqui, mano A gente tem que apertar aqui Ah, eu vou ter que puxar aqui, ó Ah, sei lá Que teste a gente vai fazer hoje, rapaziada? A gente vai dar uma puxada com ela agora aqui No Titooyama Com a GoPro ali Vamos ver quanto que ela vai dar aqui 120, 130, 140 Pelo que eu já vi em vídeos E vi também aqui no painel dela, neguinho Ela vai cortar Do jeito que está aqui o original 145 por hora Lógico que ela não vai ter a pontência de uma CB300 Só que ela já corta De final igual a CB300 Então é um ponto já positivo Tá bom, né? Sim Lógico que ela não vai ter o mesmo torque Está falando de uma moda de 150 cilindrada Ah, conseguiu, neguinho? Nossa, isso aí não é aquele bagulho de acendedor de cigarro, não? É, está aparecendo mesmo Aqui eu arranquei e foi tudo É nada, mano Não é nada daí, mano Mas tem que ter esse parafuso? Acho que é para soltar ele mesmo Porque não tem outro lugar para soltar Ah, entendi Aí você solta o monoposto É Ah, outra coisa que eu também já pedi no Aliexpress para ela Eu pedi várias coisas para ela Eu pedi esse monoposto também, neguinho, já Comprei monoposto Comprei o tanque aqui para engate rápido Comprei um detalhezinho aqui na frente Comprei um escapamento de titânio Então Enquanto eu não consigo levar ela lá para a GRS Para o nosso tio Ganso Fazer o escapamento Eu já comprei uma curva de titânio E vou usar a ponteira GRS É isso mesmo? Futuramente Porque até chegar vai demorar uns 20 dias da Aliexpress, né? Qual que vai ser o teste hoje? Vou dar uma passada com ela original assim E a gente vai baixar a frente Porque tem margem para baixar a frente Olha aqui, ó Mostra para a galera aqui, ó E a gente tem Vai conseguir baixar até no limite aqui, ó Da mesa pegar lá no retentor É, é o limite, né, mano? Pegou no retentor, não é para Então, bora para o teste aí Vamos ver Aí você filma passando E vê se vai passar uns 200 por hora Vamos ligar o trem então, ó Vou mostrar para vocês o corte Quanto que ela corta aqui, ó É, tipo, parece que é 11 e meio, neguinho Olhando ela Parece que é 11 e meio, ó É, tipo, parece que é 11 e meio, mas beleza Vamos então Aqui não dobrou Vou dar uma passadinha sentada Porque se não tem que estar filmado Não tem que filmar direito Então vamos lá, rapaziada Ó, vamos sair daqui do quebra-mola Vou tentar carenar o máximo possível aqui E gravar o máximo possível Vou conseguir para vocês também, né Então vamos lá Terceira Quarta Quarta O que é isso? 148 km por hora É, frenagem é boa Bom, a gente deu uma puxada aqui Mais ou menos de 1 km, rapaziada Ela veio em velocidade boa, tá? Por ser uma moto original, alta 148 km por hora, mano Uma 160 corta 142 km E eu não sei se uma 160 corta 142 km Nesse 1 km aqui, nesse espaço, hein? Então a moto é muito boa Ela não tem torque de baixa, não tem torque de alta É uma moto realmente aí de... A sensação de 150 cilindrada Agora a gente vai baixar a frente no máximo que dá aqui, mano Vamos baixar tudo que dá aqui E dar mais uma passada Ver se vai ganhar uns 2 por hora 1 por hora, sei lá Ou vai perder O único que vai acontecer O bote é bom, mano 148 km por hora Num trecho de... Vamos pôr aí praticamente 1 km, mano É boa, porque é uma 160 Estamos aqui com uma 160 Uma start, que eu acho que da categoria é a melhor que tem, né? É mais leve, né? Se você pegar todas as 160 original Que mais vão andar, vai ser a start, né? Isso Se você passar essa moto aqui Se ela cortar, vai cortar 142 km E eu não sei se corta nesse trecho de 1 km Né? No caso aqui vai ter que passar deitado, né? Porque sentado não corta nem a pau, eu acho Ah, não tem nem como Não tem carenagem, não tem nada Então, tipo assim Pela cilindrada Que já é 7 cilindradas a menos E tem praticamente Acho que uns 40 kg a mais, mano Tá boa a motinha A relação comparando com a 160 E aqui é mais barato ainda, mano 2 mil reais mais barato É o que você me fala Só que tipo assim Pra andar dia a dia A digibilidade aqui é mais pá, né, mano? É, não Tipo assim Você fica um pouco mais corcundo Ali Ah, entendi Mas pra fazer entrega mesmo Já não dá, né? Aí a autonomia parece Olhando assim Pelos vídeos Ficha a tênica Que é igual A tênica? A tênica Só que aqui é 4 válvulas, né, mano? 4 válvulas, comando variável Mais tecnologia Você vai fazer um comando DNA Nego Bala? DNA Nego Bala Então vamos Chega de conversa Vamos baixar pra ver se aumenta Se a gente passa 148 por hora O bom é que já dá pra rebaixar a moto, né? Se fosse uma Naked Já não daria pra rebaixar Daria pra baixar no máximo Um 2 dedos Segura ela lá Segura ela lá Que ela vai baixar não Se ela baixar Perta lá no outro lado Se ela baixar mais que isso Deixa esse lado assim 4, mais ou menos Pode deixar assim Os 4 dedos Igual a BM A BM baixou 4 dedos Ela tem que baixar 4 dedos Então marca 4 dedos aqui e aperta Pera aí Marca 4 dedos aqui e aperta Então vai Pera aí Deixa eu soltar mais aqui Deixa eu soltar Será que deu? Dá um golinho? Dá pra baixar, dá um golinho Basta o dedo Pera aí Tá bom, senhor Pera aí Porra, é tudo que dá Aperta aqui, aperta aqui Aperta esse lado Pera aí Solta o outro Porque senão ela vai abaixar de uma vez Olha o tanto que já deu pra baixar o bagulho Rapaziada Será que ganha uns 2 por hora pelo menos? A abaixada? Vamos ver, agora é o teste de rebaixar A SMU não deu pra sentir isso daí A SMU não dá pra sentir essas coisas Né, essas diferenças Ah, não, nem dá O bagulho você tá tão O bagulho dá 3, hein Eu sinto que ela empina menos Aqui não empina nem você querer Nem se chamar na embreagem não empina o bagulho Aí, vê o que mede mais Trouxe pra aqui, pra medir Um 4 dedos aqui Um pouquinho mais É isso mesmo Risque a tua da moto Depois não vem demais Aperta meu braço Tá louco Ô louco, eu te toho, mano Rapaz, atrasada, eu acho, mano Pra levar as vacas pra tomar vacina Cê é louco, mano Bicê é doido, menino Já fez umas curvas com ela aí Ah, ainda não Só andou reto Só andei reto, só Mais ou menos, curva assim Mas sem abusar muito Dá medo, né, mano? Ah Tá apertado Apertado com sucesso Mano, olha a cara que a moto já ficou Vamos ver aqui agora Cê é louco, já foi botar a cara já, hein, mano Aí É, dá uma baixadinha boa, hein Agora o final lá Vê se vai pegar o Vai, né, mano? Marinho, pegou Não, depois nós sobe um pouquinho Pelo menos pra gente poder Dá pra colocar mais óleo Endurecer a bengala E deixar bem mais baixo É, deixar assim Essa altura, tipo assim Que daria pra ficar, né A S1000 mesmo Essa altura não pega, não Embaixo lá Ou arrancar a mesa Tornear mesmo Não, mas ela não vai As S1000 Essas motas aí Não pega Por causa que é Expensão invertida Ah, por isso, né Aí a parte de cima Ela fica, tipo, parada Não pega Então vamos lá Meu, só era cortar ela aqui, né Mais Aí, galera Rebaixar uma morra Tão tanto Quatro dedos, mano Rebaixei quatro dedos Primeira passada Com ela alta 148 por hora E agora vamos ver Se ela vai ganhar Alguma coisa, né Vamos lá Vamos ver Vamos ver o trem Opa Sentimos já uma diferença, hein Galera Quatro horas a mais, mano Quatro por hora a mais A moto deu 152 por hora É, vi Quem falou que a moto baixa Não corre Olha pra vocês verem Como que é O tal da aerodinâmica, hein 152 por hora, mano Que da hora Da hora, rapaz Realmente Deu diferença, mano Top, top, top Nossa, os caras Vê a moto passando ali Daí passa igual uma lesa Pra mim que estou em cima Parece que estou 200 por hora E aí, Neguim Você acha que deu resultado ou não? Eu acho que deu Qual qual é o palpite? Olha quem acerta Mas cortou, fi Hã? 152 152, você cortou, mano Por que você sobe? Porra, até a época Eu estava jogando truque Eu estava vendo as cartas Ah, você estava lendo as cartas? Eu estava lendo as cartas Eu vi a velocidade da moto Rapaz, 152 por hora Quatro por hora Só de baixar a frente, mano É bastante, né? Então, agora esse painel aqui Ele marca como? Ele marca igual o painel da uma 160 Ou ele marca igual um speedometer 6 Ou ele marca igual uma moto grande Ô, vamos jogar um truquinho? Vai Só com quatro cartas? Não, mas vou falar pra você Você deveria colocar o painelzinho em GPS É, porque como eu fiz o vídeo Com o painel dela primeiro Então, tipo, a gente está focando no painel Mas depois a gente vai ver Pra nós ver se ela marca igual a outra Não, sabe quando a gente vai colocar o GPS? Hã? Quando ela parar de marcar no painel Vamos supor Eu não sei se ela para no 125, né? Pode ser que ela para Pode ser que ela não Uhum Acho que no dinamômetro vai mostrar, né? Vai Acho que tipo rodando, né? Se for pela roda ABS atrás Ah, não sei, mano Ah, tem que ser nessas motos Então é isso, rapaziada Primeiro teste aí Da moto nova R15 4 por hora só de baixar a frente, neguinho A gente fez esse teste uma vez Na minha 160 original E ganhou, se eu não me engano, foi 3 por hora 2, 3 por hora Só de catracar, né? Só de catracar A frente da 160 aí Nossa, mas da 160 deu 190 por hora A moto andou aquele dia, hein, velho Ah, mas antes disso daí, né? Deixa eu fazer uma voltinha Dá uma voltinha lá para você ver Eu não dei nenhuma acelerada nela, mano Não quer aí? Quer dar uma passadinha para você filmar? Para ver se você consegue bater no record? Ixi, mano Você está mais magre que eu Sete quilos de diferença, rapaziada A moto não tem segredo É uma moto original Vamos ver a tocada do nego bala Ah, mas aí é por causa do peso Você não tinha piloto? Eu parou em cesta Peraí, vai mentir, eu vou gravar Para gravar B отец A moto não tem E a recognized